Fala galera, madrugadão, 2h15 da manhã, hoje eu me puxei, trabalhei pra caceta, vamos embora, que maravilha o trânsito, vamos gravar até em casa, a média aqui eu levo 20, 25 minutos, um dia normal, vamos ver agora Vou deixar a motoquinha trabalhar um pouco em alto giro, é, mas não vão pensando que na madrugada é light e dá pra dar cor, tem que tomar muito cuidado com o sinal, principalmente o sinal verde, porque ninguém para no vermelho, né? Aí, corredorzão de ônibus, aí ó, já estão se matando Nossa, a motoca dá um cutuco legal, velho Fazia tempo que a moto não tomava um couro, até respondendo melhor, acho que ela precisa apanhar mais Fazia tempo que a moto não tomava um pouco, é, 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 Vou deixar trabalhar em alto, vamos limpar o cilindro dela Ó a surpresa, tá na táxi Ó a surpresa, tá qua a santé Ó a surpresa, tá afiate Ó a surpresa, tá afiate Essa sinaleira é foda, sempre tem acidente nessa sinaleira Aí, ó, vocês estão vendo? Sinal fechado ali, o cara cruzou a avenida ali com duas mãos, cara E vindo o carro ainda, né? Ele não olhou Ele viu quando até entrou na avenida aqui É foda-se Caramba, a gente vai chegando aqui pra zona sul O clima já muda, já começa a esfriar pra cá Pardalzinho, sessenta E aí E aí E aí Coisa bem boa Dá um couro, velho É, vamos tirar a mão só lá embaixo Tá verde, mas vamos frear Não vamos confiar Simbora Aí, que maravilha, já tô em casa Show de bola Falou, rapaziada Abraço pra todo mundo E aí E aí E aí